Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje teremos atualizações aqui na reforma da minha cozinha como vocês já viram aí os armários já estão montados, já tá tudo posicionado, já tem cooktop funcionando tem torneira gourmet funcionando também e aí hoje nós iremos colocar o frontão de toda a nossa bancada a nossa pia e colocar os puxadores e aí se a gente fizer mais algumas coisas porque no último vídeo eu disse pra vocês que a gente teria que cortar o móvel pra encaixar ele aqui em cima da geladeira esse móvel já foi cortado, então se der tempo meu marido vai instalar também já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nem o vídeo novo agora bora lá pro vídeo deixa eu compartilhar com vocês o que que tá rolando por aqui agora olha gente, vocês estão vendo, tá de noite, meu marido acabou de chegar e aí agora ele vai colocar aqui o roda banca em toda a volta dessa bancada e dessa pia e aí vou compartilhando com vocês ele já tá aqui, olha vai fazer os ajustes nas pedras, né eu disse pra vocês que elas já estão cortadas mas algumas, olha tipo essa daqui precisou fazer um cortezinho e também vai ter que fazer o corte aqui do acendedor e aí ele vai fazendo isso agora e conforme ele for colocando eu vou mostrando pra vocês meu marido vai colar aqui, gente o primeiro frontão ó, deixa eu mostrar pra vocês aí ele fez aqui, ó o cortezinho da luz depois a gente vai passar rejunte, né vai ficar mais disfarçadinho e estamos evoluindo vamos pra segunda plaquinha aqui o segundo frontão e gente, já dá bastante diferença fazendo esse acabamento aqui, viu sem o acabamento parecia que tava faltando alguma coisa mais uma peça aqui estamos na terceira essa daqui deu muito trabalho, gente essa pareja é torta e gente, já dá bastante tempo Amém. 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 Meu marido já terminou de colocar o frontão e agora ele vai começar a colocar os puxadores. E esse é um momento bem legal porque os puxadores dão um acabamento no armário, né? E vai deixando a cozinha mais bonita. 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 E vai deixando a cozinha. E vai deixando a cozinha mais bonita. 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 Para depois ficar faltando só a decoração Vou aproximar aqui, olha, como vocês viram Colocamos os puxadores E os puxadores, eles fazem total diferença no armário, né? Só que aí, gente, alguns puxadores vieram mais claro Eu não sei se vocês estão percebendo aí pelo vídeo Só que eu não gostei disso Então, o que eu vou fazer? Vou ter que comprar novos puxadores Para deixar todos da mesma cor, né? Ó, deixa eu aproximar bem Esse aqui, ele parece que é mais douradinho Já esse daqui, parece que é mais ouro velho Ó, não sei se dá para vocês perceberem Mas esse aqui, ele é bem mais claro E como eu já estou aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês Calma aí que desfocou Porque é branco, gente Aí acaba desfocando mesmo A borda aqui, ó, do porcelanato Ela já está toda branquinha Fizemos o acabamento com a massa plástica E aí ficou assim, ó Olha que diferença que faz A hora que tira aquela parte marrom, né? Que estava E aí já está tudo acabadinho Tudo branquinho O frontão também faz bastante diferença No resultado final E por hora a nossa cozinha está assim, gente E eu estou super apaixonada por esse resultado E outra coisa que ainda falta fazer aqui Que eu esqueci de falar para vocês É uma peça que vai aqui, gente Aqui na beirada da pia Na área molhada, né? Essa peça já está cortada A gente pediu para a marmoraria cortar, né? Para os meninos cortarem lá para a gente Então só falta meu marido instalar mesmo E aí já vamos poder colocar essa cozinha aqui em uso Já que já está tudo funcionando E agora, gente Já estamos aí nos últimos detalhes Agora falta muito, muito pouco Para essa cozinha ficar pronta E quanto mais vai chegando esse momento Mais ansiosa eu vou ficando Porque, sinceramente, eu não vejo a hora Dessa cozinha ficar pronta e tudo terminar Aquela bagunça ali, ó Que vocês estão vendo lá atrás Eu não vejo a hora de despachar aquilo tudo Deixar a casa arrumadinha Deixar tudo em ordem por aqui Mas é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Se você não deixou até agora Ativa o sininho das notificações Para você não perder os próximos vídeos Não se esqueça que no próximo vídeo A gente vai fazer a organização aqui dos armários Bora colocar essa cozinha para funcionar, né? Me segue lá no Instagram Que eu vou deixar passando aqui Um super beijo para você E até o próximo vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo